Vocês dez não podem olhar pra trás porque ali vai aparecer uma foto num canto e ali no outro canto. As duas que aparecerem a foto, lamentavelmente, estão fora do programa. E a semana que vem mais duas, depois mais duas, até ficarem no final duas só. E dessas duas, uma será vencedora. Então presta atenção, a hora que eu falar, vira! E você, quem vê... Ai, ai meu, da minha fotografia, tá fora. Tá ok? Tão nervosas ou não? Tão nervosas? Mas você sabe que é uma só que vai ganhar, não tem jeito. Entendeu? Você vê a Copa do Mundo. Jogou quarenta e tantos times, quem ganhou? Foi a Alemanha do sete a um. Ou não, foi a Alemanha que levou a taça. Valeu? Podemos? Um, dois e... Não olhe pra trás. Só quando eu mandar. Música, porque agora vão aparecer as duas fotos. Uma ali, a direita. Ou melhor, a esquerda. Pra mim, a direita e a esquerda. Atenção. Vamos lá. As fotos. As duas que estão na foto, são duas fotos. Vão embora. Pode virar. Um, dois e... Virou. Vamos aplaudir todas. Por favor. Fiquem. As duas que foram. Você é a... Daniele Dias. Daniele... No Bahia. No Bahia. Olha, eu sei que vocês vão ficar tão triste. Pra trás, por favor. Mas a verdade, como eu disse, vou repetir, é um replay. Isso daqui é uma lembrança de vocês do programa Raul Gil, Mulheres que Brigam. Mas, na verdade, vocês vão acompanhar o programa, vocês vão ver que é uma só que vai ganhar. Né? Leva mais flores do programa Raul Gil. Flores do programa Raul Gil. Obrigado, Carol. Tchau, linda. Pode mandar um beijo. Pode mandar um beijo. Gente, eu queria dizer que estar aqui, isso não é discurso de perdedor. Estar aqui pra mim foi muito importante. Eu agradeço a Deus, a minha família, aos meus amigos e a todos vocês. Que Deus esteja na vida de todos. Muito obrigada. Amém. Tchau, linda. Também quero dizer que eu nunca imaginei que eu estaria aqui nesse palco. Eu assisto esse programa desde pequena. Obrigado. E quero agradecer também a todos os meus amigos, meus fãs, minha família, meus pais que estão ali também. Bom, tá escrito aqui. Muito obrigado por nos ajudar a brilhantar o programa Raul Gil. Você fez parte deste grande sucesso que é Mulheres que Brilham. Desejamos a você que você brilhe muito mais. Muito obrigado. Programa Raul Gil agradece. Bom, Bril agradece. Tchau. Tchau.